Música Sou André Pibo Matisse Em idade? 63 anos E o apelido? Bironda Por que Bironda? Bironda é o ex-apelido do Marimondo Eu tinha 5 anos de idade Aqui era uma colônia de... que eram muitos primos, vamos dizer assim, né? E nas férias de julho, a gente ia com os pais, então, cafezava. Aí tinha abelha. Aí a abelha me picou e eu saí gritando, o birondo me mordeu. Aí que surgiu a palavra. Aqui começou assim, gosto de ter aqui na casa sempre cheia. E eu comecei com os amigos, fazendo uma leitura, a passarinho. Daí surgiu, aquele dia que você não pode fazer. Ah, nós paga pra você fazer. Aí comecei na quinta-feira à noite fazendo essa leitura. Aí já começou a reunir as pessoas, os casais. E aí eu fazia só pra homem. Aí eu comecei os casais. Aí, por que você não faz no domingo? Aí que surgiu o domingo. E aconteceu isso, que é uma coisa que eu também não esperava por isso, não. Aconteceu. Quais são os pratos que mais saem aqui, bironda? Ora, aqui o meu carro-chefe hoje, não, a realidade é a costela, né? O pessoal vem por causa da costela? Não, não, não sei se é a costela. A comida também, né? Porque não é só a costela que tudo que eles aprovam, tudo aprovam, né? Até hoje não tem bem a cremação. E quem cozinha? Olha, é minha esposa que já, hoje até, ela já passou pra funcionar e que tá aqui comigo aos 15 anos, então quer dizer que ela é meu carro-chefe também. Aqui é o lugar que a pessoa vem pra descansar o dia mesmo. Tanto é que você vê que não tem nem som, não tem nada de... Nenhum rádio ligado tem, aqui é só a natureza mesmo. Tranquilidade. Tranquilidade, é. Porque a pessoa talvez tem um dia na semana pra descansar, é um dia que ele vem pra conversar com a família e por uns dias assim, né? Porque você tem uma música, tem uma coisa, você nem conversa e nem nada. Então eu optei por tirar tudo isso daí, nem show ao vivo, nada, não tem. A pessoa quando permanece aqui dentro da minha casa, não é tanto que trá comida, e por assistir em casa, o que é o mais importante é assistir em casa, que é isso que é importante. Tanto é que tem, como eu falei pra você, aniversários, que as pessoas, todo mundo se torna uma família, que um cumprimenta, sai aquela brincadeira, oh meu, parabéns e tal. Tendo logo em breve abrir ao sábado almoço. Que aí, que é uma área menor pra mim trabalhar. Começa a crescer muito o movimento. É, se a casa crescer, a gente volta pra cima. Volta lá pra cima.